Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Eu decidi gravar, gravar não, editar o vlog, ó da continuação daquele vlog de Barra Bonita só que quando eu coloquei todos os vídeos pra editar eu percebi que eu tinha perdido muitos vídeos tipo, mais cenas na piscina tem bastante coisa que eu perdi como indo pros lugares essas coisas, é, mostrava o rio, né que eu falei pra vocês, eu mostrei mas não apareceu mostrei uma parte da gente indo comer pastel também não tem, não sei o que aconteceu que sumiu tudo isso então eu fiquei bem chateada só que como eu coloquei no último vlog continua, eu falei, meu, como que eu não vou colocar pras meninas, né ia ficar meio chato eu, do nada colocar o vídeo de comprinhas e pronto então o que eu decidi? é, vou colocar esse vlog por isso que eu vim conversar com vocês pra vocês não ficarem sem a continuação e também pra quem tá chegando agora entender, falar meu, essa menina põe esse vlog não tem nada e vocês sabem como eu gosto de fazer o meu vlog pra vocês como que eu gosto de montar é, filmar tudo que eu posso vocês sabem disso mas nesse vlog se você tá esperando muita coisa não tem, gente tem cenas, tem o que eu fiz mas não do jeito que eu queria sabe, do jeito que eu gosto vocês sabem que eu amo gravar vlog aqui no canal tem mais vlog do que outra coisa porque é o que eu mais gosto de gravar é o que eu gosto de compartilhar com vocês vocês são minhas amigas aqui no canal e eu gosto de compartilhar a minha vida compartilhar tudo que eu faço sabe é, é muito importante isso pra mim também quando eu vou fazer uma viagem quando eu vou fazer um passeio legal alguma coisa diferente eu já penso, não, eu vou gravar vlog porque eu gosto as meninas gostam e depois, gente eu amo sentar com meu marido e ficar assistindo, sabe mostro pra minha família então é isso, meus amores é... eu vou editar agora o vídeo e daqui a pouco eu posto no canal, tá bom? um enorme beijo pra vocês e fiquem agora com um pouquinho do vlog um pouquinho das imagens que sobraram, né? um enorme beijo pra vocês oi meninas bom hoje já é quarta? é quarta-feira nós é, já de tarde já tipo de noite acho que sete horas agora sete e meia o Vida tá na piscina o Lucas tá correndo e a gente tá fazendo pavê Bruda, oi oi não me parou a minha cara inchada porque eu estava dormindo muito sono eu também tava dormindo hoje foi nosso dia de preguiça a gente fez muita coisa esses dias muita coisa é boa nós fizemos muitas coisas esses dias e aí é... a gente queria descansar hoje os meninos queriam fazer coisa então eles foram a gente saiu um pouco à tarde mas não foi nada demais assim, né? então por isso que eu não mostrei agora a gente tá fazendo pavê que a Bruna tava com vontade ela que tá fazendo eu só secarei a Clara e a Gema e acho que a gente ia pedir uma pizza tô com vontade de comer pizza vai comemorar o aniversário do tio é a primeira festa hoje aniversário do Vida é amanhã eeeh aí amanhã a gente vai embora lá pra umas 7 horas ele disse então é isso meninas desculpa não ter mostrado mais nada de hoje mas não tinha nada de legal mesmo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto